Então, vamos lá. O primeiro passo é a blocagem. A gente vai começar a blocar o nosso Hulk, lembrando de trabalhar sempre com a massa condicionada. Primeira blocagem que eu faço é aqui a região da pálpebra. Faço uma camada mais fininha. É importante não fazer uma camada muito grossa aqui, muito espessa, né? Lembrando que essas medidas a gente fez lá no módulo passado, que são as medidas do rosto, né? Que você divide o rosto em três partes. Então, aqui é o nariz, aqui é a sobrancelha e aqui é a região da testa, onde começa a linha do cabelo. O Hulk, ele tem uma particularidade. Ele, por ter um rosto deformado, ele não segue exatamente da forma proporcional essas três medidas. Então, a gente vai medir direto no nosso modelo, onde que vai ser cada região. Uma particularidade que a gente vê aqui no rosto do Hulk é que o nariz, ele tá quase na linha do... A base do nariz aqui embaixo, ele tá quase na linha dos olhos. Ele tá um pouco abaixo. O que é bem diferente da anatomia humana, né? Na anatomia humana, o nariz, ele fica bem abaixo, que nem tá aqui, ó. Ele segue essa medida das três divisões aqui. Então, eu vou blocar, começar a blocar o nariz do Hulk, seguindo essa característica dele. É só a blocagem, tá? Então, eu coloco o nariz aqui bem no meio aqui e a base dele um pouquinho abaixo dos olhos. E depois, eu venho aqui na base do nariz e vou definir, né? Vou blocar definindo essa região aqui. Então, eu vejo mais ou menos onde ela vai bater. E aí, eu já coloco nessa medida. Aqui eu posso fazer a mandíbula do Hulk. Sempre comparando as medidas. Ver se eu tô indo na medida certa. Aqui dá pra colocar um pouquinho mais de queixo. E é isso que você tem que fazer no seu aí. Aqui. Eu bloco também sempre essa estrutura aqui da maçã do rosto. Já deixo ela blocada, definida aqui embaixo do olho. E vou blocar aqui também essa protuberância que ele tem aqui na testa, né? Que seria a testa bem mais avantajada. Toda a testa do Hulk, ela é bem pra frente aqui, ó. Ela forma um volume bem alto. E aí, eu vou também fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Então, tá aqui, eu vou preencher aqui a bochecha. E vou marcar bem a mandíbula aqui dos dois lados. Que nem a do Hulk mesmo. Aqui embaixo, eu vou preencher melhor pra dar sustentação aqui. Aqui, eu vou dar mais uma forçada aqui na... Nessa testa, que é bem avantajada dele. E essa aqui é a primeira blocagem que você vai fazer aí. E aí, eu vou fazer aí. E aí, eu vou fazer aí, eu vou fazer aí. Obrigado.